Boa tarde, amigos e amigas, colegas e coleguinhas, que eu me refiro aos filhos dos meus amigos e amigas, seguidores do canal, que tem assistido o canal com seus pais, aos patrocinadores e patrocinadoras, aos apoiadores e apoiadoras, aos apoiadores e apoiadoras novos que entraram no canal, gente, meu canal monetizou, vai dar um upgrade nas visualizações, principalmente na região, porque ele mostra muito para as pessoas que estão mais na proximidade de onde você mora, eu como monetizei o canal do YouTube, eu entrei na comunidade que faz parte do YouTube, isso significa o que? Que eu tenho acesso a alguns fóruns particulares de canais monetizados, eles me explicaram isso, eles até falaram, Kenji, pelo seu conteúdo de pesca, o jeito, sem uma abertura de vídeo, só de foto, monetizou em menos de um ano, meu, foi ótimo, parabéns, tal, meu, e isso eu só tenho a agradecer a todos vocês e não vou cansar de agradecer, aos apoiadores e apoiadoras, aos patrocinadores e patrocinadoras, aos apoiadores e apoiadoras que já passaram no canal, também eu espero que vocês voltem um dia, porque o canal só tende a crescer agora com o tempo, então eu acredito que até ano que vem eu vou estar beirando 5 mil para mais, o meu Facebook eu tenho quase 10 mil seguidores, como eu tenho quase 10 mil seguidores no Facebook, às vezes eu não faço toda semana, porque olhar um por um, gente, editar vídeos, pescar o dia inteiro, arrumar a tralha, eu chego em casa e arrumo a tralha, aí depois quando eu termino, tá sequinho, tá tudo enxugadinho, ou só tem que desmontar a carretilha, dar aquela lubrificada, mano, de manhã eu vou lá, arrumo toda a metralha de novo para revisar, senão eu não estou esquecendo nada, então é uma, o pessoal fala, a vida de pescador é cansativa, é vida boa, não é, porque a pesca para mim, não é só diversão, gente, a pesca para mim, não é só um passatempo, pesca para mim é terapia, muita gente está dando conselhos, que eu conheço muitos pontos, o pessoal está vendo que eu quase não saio zerado do rio, é muito difícil, quando eu não posto vídeo, gente, é porque eu deletei os vídeos achando que eu passei para o meu celular, porque é mais rápido quando você passa para o celular e edita, do que você editar com os vídeos do, no cartão de memória SD card, então às vezes eu pego e deleto achando que está, que eu já tinha passado, e não é, então eu peço desculpa para vocês sobre isso, mas você pode ver que é muito, muito raro eu sair zerado, gente, mesmo que eu pego três, sai um grande, ou eu pego três, quatro pequenos, mas é difícil sair zerado, e isso porque agora eu estou pescando só em um lugar batido, lugar onde tem rede, esse bico aqui ó, é rede dos dois lados, coisa que não pode, estão fechando o bico, mas eu vou dar esse alerta aí para a marinha, para o ambiental aí, para dar uma fiscalizada aí, pode vir aí que vocês vão pegar, todo mundo tem que comer seu pão? tem gente, mas não custa nada deixar o bico aberto gente, é, não adianta tirar a carta e bater no peito e falar assim, ó, tem carteira de pescador de rede, só que se não segue as regras meu irmão, entendeu? não adianta você falar que tem uma raiz e dar cavalo de pau e matar três aí turistas não tem a cabeça no lugar, entendeu? tudo tem uma consequência na vida, tudo, 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 mas mudando de assunto, eu não quero dar lição de moral para ninguém, porque quem sou eu? bô, no youtube é quem de minhocas? é, galerinha, olha o tamanho do azulão no primeiro arremesso, você viu amigo, que bonito, olha aqui não, joguei agora ali eu joguei um, não pegou nada, no meu primeiro arremesso do lado de cá e ele entrou estou brigando com ele aqui uns dois minutos gente vai vendo top gun garantido, olha isso aqui, que coisa linda não, quem já agora a lei é clara não pode sair sem um bitelo não é mais sair sem tucunaré não não pode sair sem um bitelo olha o tamanho top gun mano olha lá uh, perdi era grande hein você viu que era grande? outro grande outro grande meu amigo gente, para vocês verem que eu não estou mentindo o senhor aqui está de aprova do tamanho do tucunaré que eu perdi do lado dele fala aí senhor era maior que isso aqui, não era? de 3 kg para mais né meu, que ataque cara que ataque selvagem aquele meu Deus do céu é que eu falo no vídeo, as vezes os caras falam que a gente está mentindo né é, os caras falam história de pescador que não sei o que então é bom a gente ter a prova aqui e ver não, o queijinho é sério mano ele está por ali ainda ele está por ali eu vou pegar ele ah se eu vou mas esse vento batendo ali puta cara, eu tenho que ir mais para lá cara o problema vai ser essa essa moita aqui ó ali ó ah lá, ah lá ah lá, perdeu vai no stick ah lá, quase, 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 quase 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 continua vem atrás vem atrás ele desistiu, sem vergonha ele errou dois botes vamos ver se vai errar agora vixi, joguei bem na ponta mas caiu em cima dele ele está ali ainda tem um grande e um um que parece que bater é menor mas tem um grandão lá ainda ai, aqui, aqui, aqui perdeu aqui entrou entrou e saiu entrou e saiu ele está mais perto de mim aqui agora só que eu vou chamar eu não sei se é o grande ou se é o pequeno vou continuar arremessando lá para chamar ele estou nem aí bateu bem aqui na gaia e o filho da mãe não veio pulando um rasinho, cara pulando um rasinho, meu irmão pulando um rasinho, meu irmão olha lá uh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh Esse era o bonito. Olha lá. Você não precisa nem puxar. É só isso. Cair na água que eles estão avançando. Dá uma esticada. Olha lá. Dá uma esticada. Olha lá. É grande, hein? É grande, hein? É grande, velho. Ele está errando o bote. Olha lá. De novo. Eu solto no esticada ali no submerso, ó. Olha. Vai vendo. Olha lá. Solto no esticada, ó. Olha o tamanho do tucunaré, meu Deus do céu. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Já tem. Olha lá. Está com fome hoje com esse sol, hein? Olha lá. Olha aqui, 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 aqui. Rapaz do céu. Oi, 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 oi Mano, mano, vocês viram isso, né? Já vai ter que me tirar, tem que tirar o quê? Por isso que eu falo, se você tiver medo de arremessar no meio dos gaios, você não vai pegar, equipamento básico, os caras falam, meu, dia que é para pegar, você pega com qualquer um, tem pescador que é bom que pega também com qualquer um, só que vai ter época que esse equipamento diferenciado, a linha diferenciada que vai fazer você pegar e aquele ali não, olha, eu vi o amarelão ali, eu acho que foi amarelo, ele está bem aqui, será que é ele, porque se for o azul, vem até aqui, se ele não sai daqui, ele está com fome, eu vou agachar para não espantar ele, espera aí, vamos ver, você viu que eu estava ali no stick e ele ainda errou, é o modo que eles entortam o corpo, às vezes quando ele vai eles coisas, eu dei duas, três esticadas por debaixo, ele errou, você só viu a água se movimentando, isso porque é top gun, que não é de stick, galera, vocês não vão acreditar, acabei de perder outro grande aqui, mas grande, 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 eu acho que ele não vai fugir dessa vez, ele vai estar por aqui, acho que não foi o ponto de espantar ele, vamos ver se eu dou sorte fugiu, filha da mãe deixa eu sacudir um pouco a água, que de repente ela vem, já levei até um tombo do caiaque aqui, 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 olha onde que ele estava, ah, escapou, 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 olha onde que ele estava, velho, vem aqui velho, que da hora velho, que da hora velho, que da hora mano, meu Deus do céu, quem já pode perder cinquenta, eu tô com o naraca que não tá nem aí, só de sentir ele velho, só de ver os ataques, pra mim já tá bom velho, você é doido velho, é gostoso demais, gente eu não quero apoiar, mas esse vento tá chato demais, bicho ó, outro pulando ali no fundo, mano, hoje só bitela, hein, nenhum tic-tac, hein, só tecão, bitelo e bitelão, hein, tô impressionado hoje, hein, essa vez ele deve estar fugido, essa vez ele fugiu, eu não sei se focalizou aí na câmera, cara, mas é grande, velho, do tipo do azulão, cara, mas era amarelo, velho ó lá, ó lá, ó lá, no stick, no stick, eu dei vários sticks antes de começar a recolher, vocês viram? ó, ó lá, ó lá, de novo, a mesma coisa, a mesma coisa, stick, 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 ó, agora vem, agora vem, agora vem, vem pra cá, vem pra cá, nossa empurrou demais meu caiaque foi pro enrosco, não teve jeito empurrou demais, é muito grande olha onde que eu vim parar é muito grande deixa eu tentar puxar ele por baixo pra ver se ele sai não, enroscou enroscou feio mas eu vou dar um jeito de tirar ele vou dar um jeito deixa a linha frouxa ele tá aqui ele tá aqui enroscado eu tenho que chegar mais perto de lá eu tenho que ir de ré eu vou fazer o seguinte eu vou mergulhar já que o meu apoiador de vara é do lado de cá, vou ter que virar o caiaque pra cá é o jeito eu vou ter que mergulhar esse aqui não vai sair não vai eu vou ter que mergulhar eu vou deixar a vara armada ela vai afrouxar a linha porque o meu caiaque vai acabar indo pra lá vamos ver se eu consigo focalizar tirar a pancoufa vou tentar focar a linha tudo dá um jeito pro boné não cai com a câmera na água meu Deus do céu vamos mergulhar não sai você não sei vai é eu você banyak Escapou Infelizmente escapou Não teve jeito Mas tirei a isca Mano, vocês viram como esse tucunaré puxou meu caiaque de uma vez? Tucunaré de quase 4kg, tem 5kg e pouco Mano, tá gostoso demais essa pesca, gente Já voltamos É isso aí, galera Tive que mudar para celular que a bateria já acabou das duas Teve muito action Então vamos com a câmera agora Olha lá, olha lá Olha lá, já teve mais um Pegou, 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 pegou Na primeira lançada Meu Deus do céu Joguei depois do pau e ainda recolhi rápido para não vir enroscando E já veio Gente, eu devo ter tido uns 50, 60 action Só para você ver Acabei com duas baterias Ó Esse aqui ainda é o teco Você tem que ver os action que eu tive dos grandes Dos grandes Eu perdi um ali de quase Mano, segundo o cara ali, mano Acho que uns 4kg, ele fala E aquele que eu mergulhei Uns 3 e pouco, cara Porque Mano, era grande demais, cara Você viu como o meu caiaque se movimentou tanto, cara Tão rápido Era muito grande E olha que eu estava já em cima do mato, hein Ele conseguiu me tirar em cima do mato Me arrastar Rapaz Foi impressionante, velho Aquele ali era bitelo demais, cara Só que aqui está dando menor Para lá está dando maior Aqui lá parou de bater Eu vim para cá só para dar um pouquinho mais de action Para dar um pouquinho mais de conteúdo Meu, vai dar umas 2 horas de vídeo Olha lá Peguei Peguei e ali tem enrosco Eu tenho que puxar rápido Aí, tirei do enrosco Já foi 8 Já foi outro Aí, ó Aqui é menor Aqui é os tecos Não é nintico É teco Pelo menos Aí, ó Os pequenininhos mesmo sumiram Graças a Deus Ou cresceram Olha como rasgou a boca dele aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Abriu toda essa parte aqui, ó Seca um garaté Arregaça muito mais Olha que teco bonito Vamos embora para a água Ó Eu não gravei soltando, ó Mas eu não estou levando peixe para casa não, viu gente, ó Está aqui, ó Meu samburá Esqueci de gravar soltando, mano Peguei no pontinho Da onde eu peguei o azulão de novo Como essa isca faz mais barulho que a Top Gun Não custa nada, né De repente Acorda ele e esmelha Chama mais atenção Olha como o stick dela demora para subir um pouco, ó Está vendo? É boa também Só que a Sara Sara E a João Pimpininho nessa parte é melhor Se eu mexer no pitão dela Vai estragar a isca Esse que é o problema Ou se eu der Só uma entortadinha no pino No pitão, quer dizer Porque o pitão dessas aqui, ó Ela está bem para cá Se ela fosse Se eu envergar ela um pouquinho mais para cima, cara Mas aí eu entorto Não dá certo Não encaixo o snap Ferrou Olha, pegou Pegou Pico Nossa, é grande Nossa, é grande 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 Vem para cá 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 Nossa senhora Escapou Escapou Puta que o pariu Que azulão da penga Caçou a isca Trabalhando no stick A isca que a gente fez rolo É Mas trabalhando no stick Na zara não está vindo não Não Rapaz Perdi quatro gigantes já, hein Rapaz Não está pegando o beiço direito Galera Eu estava arremessando dali Para cá Para pegar os tecos, né Tive a ideia de vir Aqui Beirando essas plantas E as gaiadas aqui, ó Já que eles estão saindo mais do Do bico Olha lá O que eu falei? Olha lá Olha lá O que eu falei? Olha lá Pegou Pegou Já pegou Já pegou Já pegou E é um teco, hein Não é um tico não O que eu falei? Primeiro arremesso Estratégia de pesca Gente, não esquece É um teco bonito É um teco bonito Aí, ó Olha que teco bonito, ó Tamo junto Vamos de novo Vamos ver se sai mais um Hoje o conteúdo vai estar bom, hein Acho que vai dar quase duas horas de conteúdo Olha lá Olha o tanto que grudou Olha o tanto que grudou Olha o tanto Olha o tanto que grudou Nossa Veio uma máfia Olha, está vindo uns três coelhos aqui ainda Nossa É um teco No mesmo lugarzinho A isca verde aqui está entrando mais que a rosa, viu É um tico Não é um teco não Primeiro tico pequenininho Que foi para a água já Primeiro tico, hein